Caçadores de Elite A herdeira não aceitou usar o Spirit Box na lenda Marcos Vinícius mandou 2 reais Oi! Ver vídeo da Daniela de One Book para geral Você tá chegando agora né Marcos Que isso aí faz uns 2 dias que a gente já viu Vem comigo! Bem vindos a mais um... Ué! Caçadores de Lendas Elite Eu sou o Renato Eu sou o Boto Eu sou o Léo E junto formamos a equipe Caçadores de Lendas Elite É o seguinte mano a gente tá fazendo um terceiro vídeo sequência aqui Na herdeira Só tá nós 3 mano tá rendendo mano Fazer uma equipe boa Tá rendendo o AdSense tá da hora Apaga a luz Ah Tô afim hein Que a coisa flui? Mas às vezes o Bruno, o Thiago só atrapalha mano Não tô afim hein mano Porque mano a gente tá com medo mas a gente tá fazendo A gente tá fazendo acontecer Sim A gente tá indo pra cima Mano é o seguinte Resumidamente coloca aí editor A gente catou a moto do pai da herdeira Colocou dentro da casa tá ligado? Dentro da casa A lanterna da moto acendeu A gente vazou de medo Fala José Como que você tá aí irmão? Depois mandou 10 reais Manda boa Tem um desafio a você ligar pra vizinha do João Caetano Dizendo que você quer ter um relacionamento com ela Valendo com a gente Não fi Ela tá Ela tá Ela tá Eu acho que agora na Espanha Não dá Não dá Depois no segundo vídeo eu retornei E a gente percebeu que algumas coisas estavam estranhas O armário da sala tinha caído Da sala não Acho que de um quarto tinha caído A gente até ouviu o estrondo Então isso foi muito estranho A gente pode tá achando que pode ter algum espírito aí Obsessor aí dentro Não só né Não só E aí depois a gente começou a jogar um trabalho hoje Inclusive Renato Eu não queria pegar e falar nada não Mas cara Tem um espírito obsessor aqui agora dentro de mim Que você não tá ligado Se eu não resolver esse espírito agora lá no banheiro Não vai dar certo Pera aí Rapidinho Pera aí 3 quilos a menos A cagada mais rápida da história Vai Ali dentro E aí a gente conseguiu várias informações Até agora Sabemos A gente não sabe se é verdade Ué Cês não caga não? É só eu? Cês não caga não? É só eu? Altair PDS mandou 2 reais Boa noite Aron Você já reagiu ao vídeo do Renan Pera aí Jamais Só eu que cago Só eu que peço Só eu que faço tudo Matheus Martins mandou R, Cifran, 10.9. Rairone Miguel de Paula Gomes mandou R$ 2,00. Aruan tem o jogo sábado e me deseja boa sorte. Boa sorte, Rairone! Quebra tudo! Pega eles! José! Obrigado por ter virado novo membro, irmão. Tamo junto. Vai, apaguei a luz agora, seus vagabundos. Lavou a mão? Lógico que não. Tô zoando. Lavei sim. Ratiou! A gente sabe que a Ardeira morreu. A Ardeira tá conversando com a gente. Ela não tá... Sozinha. Sozinha. Mano, a gente tá no canal aqui dos Caçadores de Lenda Elite. Precisa botar o colete? Mas é uma lenda dos Caçadores, né? Então precisa. Rapaz! Eu não costumo colocar o colete... Ô, Renato! Eu não costumo colocar o colete de quinta-feira, não, hein, mano? Marcos Vinícius mandou dois reais. Se limpa o direito, caga oque. Não costumo... Não costumo colocar o colete, ó. Já coloca a água aqui, ó. Toma. Rapaz, agora vai! Ela não tá presa em algo material e sim corporal. Então o que significa isso? Que ela foi enterrada aqui. Isso é muito macabro, diabo. Mas também pode ser... Mas assim, de verdade... Um espírito enganador. Pode ser um espírito enganador. Mas de verdade, antigamente as pessoas eram enterradas... Dentro das casas. Dentro das casas. Até o velório era na casa. É sério? Ah, é verdade. Isso aí é verdade mesmo. É. Antigamente... Ah, não, vou capir isso aí não, Patrícia. Não, mas isso é com o Elite. Isso é com o Elite. Não é com nós. Não, mas o Elite pode... Não, não, não. É vocês. E é o seguinte, mano. O Boto deu a ideia de a gente ligar o Spirit Box, mano. Ah, mano. O Boto... Por mais que deu umas mancadas e o Boto tá representando, mano. Raioni Miguel de Paula, como se mandou, dois reais. Fala, Raioni! Eu vou fazer uma gol pra você sábado, tá bom? Se Deus quiser. Quero ver. Grava. Olha, né? Tá suando, galera. Aqui, ó. Isso aqui, ó. É suor. Então... Ah, vá. Tá suando. Mano, tá calor pra caramba aqui em Londrina. Mano, obrigado, Boto. Mas ontem choveu. Gratinho! Mas todas as manhãs que você faz, pelo menos você tá junto. Eu quero que você entenda, não é porque eu quero. Como assim? Ah, às vezes acontece, faz uma cagadinha, mas não é porque eu quero. Quando eu vejo, aconteceu. Vocês já tem isso, né? Não, mas você tá representando o Elite, mano. Eu acho que a liderança é no lugar errado. Mano, eu gostaria, hein? É? Eu gostaria mesmo. Legal. Acho que ia dar uma diferenciada, porque eu fui o primeiro e não tive oportunidade de fazer tudo o que eu queria. Sim, legal. É. Mas é o seguinte, então, mano. Vamos usar aqui, ó. Isso aqui chama Spirit Box. Explica o que é o Spirit Box pra galera. Isso aqui é um, mano, é um Spirit Box. Isso aqui a gente vai conseguir... Por isso que eu quis fazer esse vídeo. Que a gente vai conseguir saber detalhes. Entendeu? Tipo, no hoje eu vou falar só o sim ou o não. Aqui não. Aqui ele pode informar. Um exemplo. Pode conversar, né? Através do rádio. Você está enterrado aqui, digamos? Sim. Ué, e no hoje eu não dá pra fazer isso? Brasil! Brasil! No local, ou não. Como já várias outras lendas já aconteceu. Ah! No hoje ela não consegue soletrar? Entendeu? Então isso aqui eu acho que... Vou informar um pouco melhor. Muito importante. Pra mim é a mesma coisa. Eu acho que é onde o melhor aparelho. Você está mijando em mim? Filha da puta! Filha da puta! Desculpa! Que que... Salve, Altair! Obrigado pelo... Obrigado por ter se tornado novo membro aqui, viu, Altair? Teu nick agora está em verde aí no chat. Eu não me entendo. Eu estava com vontade. Relaxa, está tudo em casa. Acabei de ir lá cagar. Eu estava com vontade. Fala, Zé! Como você está? Salve, Portugal! Vamos, São Paulo! Eu estava com vontade disso. Eu estava segurando a câmera, viado. Olha, olha, brinca com a gente do sério não, viado. Você vai me fuder assim, mano. O Kaique mandou um presente aí, mandou um membro de presente aí pro chat. E quem deixar o like aí pode ser o sorteado. Deixa o like, molecada. Eu estava com vontade, viado. Calma, mano, que eu me convenci. Eu deixei o vídeo pra pagar, mano. Obrigado. Não é fake, viado. Galera, desculpa. Olha aqui. Eu estava com vontade, mano. Eu não me enchei essa perna, não. Não pegou, né? Eu me enchei o meu tendo estudo ali, ó, porra. Pegou. Olha lá, né? Eu vou voltar. O que é o Spirit Box mesmo? Eu nem lembro mais o que é essa desgraça. Ah, para, você gostou. Não deu nem pra ver a trompeta, filho. Ah, pra você ver como que é pequenininha, né? Vamos nessa. Vamos, vamos focar. Então, o Spirit Box, mano. Vamos lá. Spirit Box. Ah, fiz ele no meu vídeo aqui. O Spirit Box, mano, ele é... Tá se comunicando, né, mano? Fala, Hulk. Qual foi a maior temperatura registrada em Londrina? A minha cidade registrou 44 graus. Cuiaba, Mato Grosso. Manda salve pra Cuiabá. Maior temperatura registrada Londrina. Deixa eu ver. 40. 1976. É isso. Salve, salve pra Cuiabá. O que foi? Ah, bom, então vai. O que? Agora ele me mijou mesmo, cara. Agora não é, é só falando. Foi sem querer, viado. Eu não achei que ia pegar aí, mano. Mas não achou que ia pegar. Eu ia mijar pro lado, só que o bagulho é grande, mano. Ah, vá tomar no meteutobra. Renato deve ter um pipi pequenininho, mano. Vamos lá, sério, mano. Do tanto que ele fala. Deve ser mó piquititico. O bagulho é gigante. O bagulho é gigante isso aí, a torneirinha. O speech box é aquele negócio que acha as macumas. Enfim, mano. O speech box, ele conversa com o outro lado. Não o lado material, mas sim espiritual. Então, mano. Eu tenho mancado com o outro. Mas, mano, vai embora. Vamos, vamos, vamos acender a tocha. Vamos, vamos. A gente do... Que tocha, o que, caralho? Igora Andeira mandou dois reais. Salve, Igor! Salve, Aruan. Oi! Minima e cinquenta no telhado aparece luz. Um e cinquenta? É suor. Então, mano, obrigado, boto. Porque por mais de todas as marcas que você faz, você pelo menos está junto. Eu quero. Eu quero ver. Sim, dentro é mais... Ah, não. É a luz do... É que ali passou a polícia, passou a polícia. Passou a polícia, passou a polícia. A gente peguei a tocha. José Anderline Norte 4L, Anderline 32, mandou dois reais. Fala! A anja fez chuva dourada com alguma mulher. Que é isso? Só lá dentro, man. Esqueci não, deixei cair. É a última tocha? É a última tocha, mano. Tomara, graças a Deus. É o tempo que você tem. Tá. Acende já. Já parte pra dentro. A luz do bote, mano. Oi? Tá indo. Boa, tu já sabe o que você vai perguntar? Ah, eu vou perguntar se vai... Aroã e NSS tá vindo, fez o Pix de dois reais. Oi! Aroã mata essa dúvida, logo vai ou não assistir o... Calma, demônio! Ratiou! Oi? Bora? Tá bom mesmo? Gostosinho fez o Pix de um real. Oi! Se arrependi de ter apostado com meu amigo no jogo do São Paulo e Flamengo. Se eles perderam hoje, imagina na final KKK. Tá bom. Vai, vai, vai. Vai acabar a tocha, véi. Aroã Júnior fez o Pix de um real. Oi pai, cadê a minha pensão? Ah, vai, cagar, vai. Pode ser mais um... Ih, maré, com a pensão. Ai! Não pode acender a luz, véi. Não pode acender a luz, véi. Não pode acender a lanterna, véi. Tá louco? Pô, véi. Mas você tem uma tocha que eu quis ajudar e eu tava com a lanterna. Você tava com ela acesa faz tempo? Hã? Não, ele acendeu agora. Se você olha e entra e acende... Não pode usar lanterna. Nada que seja luz natural, da natureza. Isso não dá ruim, viado. Já te falei isso. Não, mano. Vai, você tem pouco tempo. Vai, vai, vai. Não engane. Não liga a lanterna não. Esse povo cai em cima de nós aqui, ó. Eu não queria ficar aqui dentro, não. Não queria lá. Ah, é do outro jeito, mano. Ó, eu já vou catar um pedaço aqui, ó. Pra gente... Aí, vai fazer a merda de novo. Eu acho que você vai botar fogo. Ah, eu preciso de luz, mano. Eu... Eu tinha... Vai, 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 boto. Segurei que eu vou... Ô, piado, você deu a luz do... Aí, ó. Aí, ó. Aí, vai, vai, vai. Oi, ó. Já ligou a luz aqui, ó. Desliga, desliga, desliga. Desliga, mano. Desliga, véi. Desliga, véi. Desliga, mano. Desliga. Desliga. Desliga, desliga. Mano, do céu. Eu já era, mano. Eu já era, velho. Mano, já era. É esse barulho? Já era, já era. Ó, aqui ficou. Já era. Eita aí, desliga esse bagulho aí, mano. Quebra essa luz. Baixa no chão. Faz alguma coisa. Meu Deus, véi. Vai, 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 mano. Já acendeu a luz na moto aqui. Mano, o bagulho ficou louco, Léo, ali. Eu duro que o Léo toca a câmera. E o Léo tá aqui de costa pra... Pra porta. Eu fico louco com isso. Por que que não tá lá no lugar do Renato? Foi? Não foi nada, a luz tá ligado? Vai, eu já acessi. Mano, aqui, ó. A luz da moto tá acendendo. Não, agora não ele gera. Vai, faz essa porra funcionar. Mas como? Não sei, eu não sei. Você não sabe como liga os fichos? Não, eu sei, mas ele tá louco. Que isso? Não sei, você não sabe como liga os fichos? Não, eu sei, mas ele tá louco. Parece os três trapalhão, mano. Juro, parece os três trapalhão esses três aí. Cuidado com a cabeça do boto. Ele tá louco. Olha ali, olha os números ali, Léo. Não tô mentindo. Ele nunca ficou assim. Olha o tanto de número que tem. Era pra ele estar pegando frequência agora. O que é que é que é que ele tá pegando fogo? É um fogo. Ele nunca ficou assim. O que é que ele tá doido? Ele nunca ficou assim. Renato, vamos embora, mano. Vamos embora, Renato. Que barulho foi esse? Mano, eu acho que foi a moto que tá ligado. Ah, ele tá peidando, velho. Tá com medo. Vamos embora, velho. Vamos embora. Eu também quero ir embora agora. Mano, vamos, 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 vamos. Nossa, o Léo tá do lado da porta. Sai daí, desgraça. Apaga esse bobininho. Oh, não dá pra ficar aí não, mano. Caralho, isso aí. Tá me dando muito... Nossa, tá me dando misericórdia, mano. Rapaz do céu. Tá me dando funiquito ficar... Não, não. Não, viado. Não, viado. Não, viado. Mano, não dá nem pra gravar, tá tudo escuro. Já era, acabou. Vamos embora. Vai, já, já, já. Vou, 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 vou. Já, quase, quase. Vai, 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 vai. De errado, de errado, de errado, mano. De errado, de errado. De errado não tá certo. É a luz, é a luz, é a luz, é a luz. Porra! É a luz, é a luz. Não é luz natural. Até apagou agora. A luz não dá, mano. Não dá, velho. Aí, a luz tá ligando lá dentro, tá vendo? Tá se lindendo. Não, não tá. Não tem mais tocha e outra. Esse bagulho não vai funcionar Por isso, ó Tamo junto, Nando De verdade mesmo, você tentou Mas não dá certo esse bagulho Porque não é luz natural, é de aparelho eletrônico O AI já funciona Porque ele é completamente feito sobrenatural O bagulho sobrenatural Você vai ter que entrar pra pegar tua arma e apagar aquele fogo que tá lá dentro Vai lá Vai ter que entrar lá Ah, Magono E eu não vou Agora parou Quem que vai entrar lá, não vou não? Eu não vou entrar E sua arma ficou lá? Ah, não vou, errei Você já me jôou em mim, mano Elite Elite, o caralho Mãe? Quem tá aqui? Que susto, mano Que susto, velho Obrigado Eu Eu não vou entrar lá não, viado Mano, eu não leio com número um, eu não Corra, podia vir o Constantino Mas não vem esses três palemas que divide o mesmo Neuro Nio Caique, obrigado por ter mandado cinco membros aí pro chat Tamo junto, meu guerreiro, é nóis É, não dá nada, essa arma vocês recuperam depois também, tá bom? Fechou, a gente busca Vambora, galera Vai ser, não dá, não dá não Vambora Não, desliga aí, esse aqui tá pelo menos todo o bagulho, velho Desliga aí Tira a pilha de trás Pô, bugou, viado Bugou, tô te falando Ó, se for continuar esses negócios dos caçadores aí, não vai dar culpa É, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Só mais